VÍDEO ANTERIOR Deixa eu pegar Mais pessoas Estão dizendo Eu bravo, eu vou pegar aqui O DNA dela, pessoal Vamos ver Ai, ai, ai Eu tô chegando Ai, eu tô chegando aqui Pra mim comer, eu tô morrendo de fome Aqui na barriga Eu comi Eu tô sentindo mal, parece Eu vou lá, tá? Tchau Até mais, depois a gente te vê Tá bom, beleza Ai, eu tô sentindo meio mal O que é isso? Meu Deus O que é isso? Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Pode, eu vou pegar minha roupa, tá? Tá bom, pega lá. E cisco. Beleza. Tudo tranquilo. Depois vamos tomar um cafezinho. Deixa corrido depois. Pode ser cisco. Beleza, eu vou lá. Barry, corre. Tá bom. Ai, ai, ai. Tô pronto. Beleza, tô pronto. Eu tô pronto mesmo. Se tu quiser pegar um leite, pode pegar. Pelo dentro do baú. Tá bom. Ou quero comer depois. Tá bom, beleza. Ô, galera, eu tô pronto. Beleza? Barry, vai agora. Corre, Barry. Vou. Um, dois, três, cinco. Ah! O que tá acontecendo? Mãe! O que tá acontecendo? Mãe! Mãe! Não! Barry! Corre! Pai! Não! Mãe! Barry! Corre! Eu não quero. Eu quero ficar com minha mãe. Corre, Barry! Ai! Como? Como eu fui parar aqui? Meu Deus! O que? Pai! Mãe! 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 Filho, tu não pode ficar aqui Minha mãe morreu É o homem que amarelo Meu Deus Eu bati lá Oi, Cisco Ah, tu tá aqui, Cisco Como porque eu Veio parar aqui Ah, porque tu levou Tu te machucou Te curou Eu não tô sentindo nada Ah, então É assim Quando tu te machuca Não acontece nada Quando tu te machuca Três segundos, cura Bem rápido, cura bem rápido Ah, que legal Doutor Wright E Cisco Beleza Oh, botaram a armadura aqui, né Sim Eu vou usar Hoje Porque eu vi lá Lá Onde O trabalho de polícia Eu vi Tem um bandido Por aí Não Pega esse baú Abre esse baú Por que eu abri esse baú Abre Pode ver Por que tu pegou essa roupa Para mim Tu fez essa roupa Tu fez essa roupa Tu fez essa roupa Fiz E agora Tu não vai usar a antiga Tu vai usar essa Muito obrigado Muito obrigado Agradeço Esse E botar fora É aqui Beleza Tá pronto Muito obrigado De Cisco Agora Eu vou lá Por Beleza 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 Beleza